Gente, algumas escolas particulares já voltaram às aulas. Na próxima semana é a vez da rede municipal e estadual. Mas atenção, papais, para as mudanças no Código Nacional Brasileiro de Trânsito, tá? A reportagem é do Israel Espíndole, assim como eu, se você tem filho pequeno que precisa da cadeirinha, fique atento nessa matéria. A Serena, de dois aninhos, sabe muito bem o lugar dela dentro do carro, na cadeirinha. O dispositivo é o mais famoso, inclusive é a própria Serena, que faz questão de fechar o cinto de segurança. Claro, supervisionado pela mãe, a Helena. Agora, na volta às aulas, mãe e filha sabem que o dispositivo é essencial para a segurança das crianças durante o percurso. Olha, eu não saio de jeito nenhum com a Serena sem cinto de segurança. Ela mesma, vocês viram que ela já chega, já coloca, porque é para a gente evitar esse acidente. É muito preocupante a criança voar para frente, ter um acidente muito pior. Então, assim, não existe possibilidade de ela sair sem cinto de segurança. A Helena nos conta que a educação no trânsito começa desde cedo. A pequena Serena sabe muito bem sobre esses cuidados. Tanto é que ela é a primeira a cobrar dos mais velhos o uso do cinto de segurança. Ela tinha, ela não gostava. Depois da pandemia, assim, que a gente ficou bem recluso, a gente não saiu muito de casa e ela começou a ter receio. Ela não queria colocar o cinto, mas a gente trabalhou tudo de novo. Ela chegava, sentava. Se ela não queria colocar, a gente esperava um fuoco, conversava, botava filminho, até ela colocar, aprender tudo de novo. Então, agora na escola está sendo mais tranquilo. Ela já se acostumou de novo. E no próximo dia 3 de março, a rede municipal e a rede estadual estarão de volta com as aulas presenciais. Então, os papais precisam estar atentos na hora de transportar seus filhos, principalmente em motocicletas. É o que explica a educadora do Departamento Municipal de Trânsito, a Caroline, que em abril de 2021, houve mudanças no Código Nacional Brasileiro de Trânsito. Agora, na verdade, a gente não vai poder mais transportar as crianças, né? Muito pequenas. Apenas a partir dos 10 anos de idade e que nas circunstâncias tenham condições de cuidar da própria segurança, a criança sim vai poder andar como garupa na moto. Antes disso, não pode. Antigamente, antes de abril do ano passado, era a partir dos 7 anos. Então, a lei mudou para a partir dos 10 anos e a criança tem que ter condições de se segurar ali em quem está conduzindo o veículo. No caso das bicicletas e bicicletas elétricas, é preciso o cuidado redobrado e os ciclistas devem respeitar a legislação vigente. A bicicleta elétrica, a gente sabe que é um movimento que está aumentando muito aqui, principalmente aqui em Três Lagoas, né? Então, nós estamos fazendo vários estudos, mas legalmente falando, ela ainda é uma bicicleta, então ela tem que obedecer todas as regras. Inclusive, aqui em Três Lagoas, nós temos uma lei municipal que fala também sobre o transporte de ciclistas e também obedecer todas as legislações que já acontecem, né? Parar no semáforo quando estiver vermelho, obedecer os sinais de pare, as indicações de sentido de via. E a bicicleta elétrica ainda é uma bicicleta comum.